Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia E continuou até o mar da Galiléia, atravessando a região da Decapulis. Trouxeram então o homem surdo, que falava com dificuldade E pediram que Jesus impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu com a saliva, tocou a língua dele Olhando para o céu, suspirou e disse É fatal, que quer dizer Abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou E ele começou a falar Sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele recomendava Mais eles divulgavam Muito impressionados diziam Ele tem feito bem todas as coisas Aos mudos faz ouvir E aos mudos fala Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Glória a Vosso Senhor A Cidade da Igreja Euscular Que é a Igreja Que é a Igreja Minhas queridas irmãs Para além da lógica geográfica Que nós ouvimos no Evangelho O que importa É o sentido mais profundo Do Evangelho Nosso Senhor Jesus Cristo está num território pagão e neste território Jesus está convidando os pagãos à fé e é neste lugar que Jesus realizará a segunda multiplicação dos pães na sequência do Evangelho. Hoje, Jesus, utilizando-se de práticas terapêuticas já existentes naquele tempo, as práticas terapêuticas populares do ambiente judaico e grego, com um gesto que nos faz lembrar o dia em que fomos batizados, o diácono, o padre, quando nos batizou, tocou os nossos lábios e os nossos ouvidos dizendo, é fatal, abre-te. O que Jesus está realizando no Evangelho nos faz lembrar o texto bíblico que nós ouvimos na primeira leitura. Aqueles que serão recompensados por Deus, que serão tocados por Deus, pela misericórdia dele, aqueles que estão impossibilitados de ver, de ouvir e de falar. Nós temos no Evangelho o cumprimento de uma profecia e, ao mesmo tempo, o convite àquela relação pessoal com a pessoa do Cristo, que nos leva à fé. Deus, Ele age. E a intervenção de Deus, ela acontece sem conveniência. Deus não é conveniente. Ele não faz acepção de pessoas, afirma a segunda leitura. E se Ele tem uma preferência, é pelos pobres, bem-aventurados os pobres. Se Ele tem uma preferência, é pelos humildes, pelas pessoas simples, sensíveis. Nele, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o pobre é privilegiado. Mas o que significa o pobre, de acordo com as Sagradas Escrituras? Até porque ontem nós celebrávamos a Natividade de Nossa Senhora. Pobre é aquela pessoa que abre espaço à iniciativa de Deus. Os pobres são privilegiados pela presença e pela ação de Deus. Mas Jesus Cristo não utiliza apenas o gesto, a sua oração, a capacidade que Ele teve de olhar para o céu e a palavra pronunciada com autoridade. Abre-te. De que palavra nós precisamos? Desta palavra do Cristo, abre-te. Abre-te à graça de Deus. Abre-te aos outros. Abre-te àquele mundo que está fora de você. Jesus, por meio do Evangelho, Ele não apenas cura os órgãos da audição e da palavra, mas Ele toca a pessoa na totalidade. Toda a pessoa foi envolvida. E Ele devolveu àquele que foi curado a capacidade de se relacionar de modo novo. Quantos de nós não precisamos nos abrir a esta capacidade de nos relacionar de modo novo? Dizem a pessoa abatida, deprimida, angustiada, criai ânimo. É esse novo modo de viver, de se relacionar, que Deus nos chama por meio do Evangelho. O homem, embora com todos os sentidos, embora com todos os órgãos funcionando de modo perfeito, está fechado em si mesmo. Mas guardem, viver para si mesmo é um novo nome da morte. Nós não podemos viver para nós mesmos, mas viver para Deus, para aquela entrega mais profunda. Existe um fechamento interior, que é aquele fechamento do nosso coração. E o nosso coração, hoje, pode e deve ser tocado pela graça de Deus. Interiormente, todos nós, de algum modo, somos surdos. Interiormente, de algum modo, todos nós somos mudos. Incapazes de ouvir a voz de Deus, que comunica, que se comunica ao nosso coração. E o Evangelho nos ajuda a compreender que todos nós somos capazes de ajudar surdos e mudos. Essa capacidade de viver como Cristo, que teve a coragem de morrer por todos. E prestem atenção no que eu vou dizer. Cristo, quando Ele morre por todos, Ele está nos dizendo que uma pessoa, por ser rica ou simpática, ela não é melhor que os outros. Bem-aventurados os pobres. Deles é o reino dos céus. E Paulo, convencido disso, disse, A esperança não decepciona. Porque o amor de Deus, Ele foi derramado em nossos corações. Aceitamos morrer por uma pessoa justa. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não morreu porque nós somos bons. Irmãos, afirma Paulo, que quando éramos pecadores, Deus morreu por nós. Os grupos de amigos, nós estamos celebrando hoje o oitavo ano dos encontros. Vocês também, a semelhança do Evangelho, são o cumprimento de uma profecia. São esta semente de Deus, que Deus espalhou no mundo. E esta semente penetra todas as realidades. Onde vocês estão? No trabalho, na família, no estudo, na paróquia, no bairro. Lá, vocês são o cumprimento de uma profecia. Termino dizendo, livro do Eclesiástico. Se encontrares um amigo, não confie nele tão facilmente. Porque há amigos que com o passar do tempo se tornam inimigos. Se queres adquirir um amigo, adquira-o na provação. Foi assim que a Canção Nova nasceu. A Canção Nova nasceu na provação. Eu vi o Eto na hora que cheguei aqui, fiquei feliz. Mas fazendo memória do sim do Padre Jonas, que hoje já está com os cabelos brancos. Os cabelinhos branquinhos. só Deus sabe. Os momentos de sofrimento, de dor, de angústia. Mas eu preciso dizer, Padre Jonas, a semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo fez bem todas as coisas, porque senão você não existiria. Ele fez. E aí nós podemos, sim, dizer como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, Como é lindo viver assim. Como é linda. Como é linda a nossa família, como é linda a nossa família, como é lindo encontrar você. Como é lindo encontrar você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.